A União das Associações de Comunidades Negras Rurais Quilombolas do município de Itapecurumirim irá realizar entre os dias 9 e 20 de novembro mais um evento alusivo em comemoração ao Dia da Consciência Negra com diversos eventos culturais de forma profissional e diversões ligadas ao Dia da Consciência Negra. Para nós é um momento de refletição, de todo sofrimento, de toda luta que o povo negro teve nesse país da gente, nesse Brasil, da Constituição do Brasil, então foi um dia que com muita luta a gente conseguiu essa data no calendário, que é o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Muitos tiveram consciência, que nós já temos consciência de nossos dias. Então, para nós, além da festa, a gente vai fazer a refletição, nós vamos ter mais de 150 pessoas da Universidade Federal que vai estar lá, vamos ter um pessoal de Moçambique, da África, os nossos irmãos africanos vão estar lá, eu creio que mais 10 ou 15 pessoas da África. E além do nosso prefeito, da Câmara de Vereadores, que vai estar lá em Poçana, a nossa Secretaria de Igualdade Racial, um momento importante também para nós. Vamos refletir também sobre essa data, daqui para frente nós vamos comemorar o 20 de novembro e também a posse de uma secretária, de um momento muito importante, que é a nossa Secretaria de Igualdade Racial, que a gente tivemos e estamos tendo essa grata honra em recebê-lo, essa mensagem do prefeito e esse compromisso dele com o povo negro do Itapecuru. Então, para nós, é muita refletição nesse dia, é muita refletição, é muita fala, é muita conquista, só em nós conquistarmos a Secretaria de Igualdade Racial e ser nossa secretária ser empossada nesse dia, para nós, nós vamos ter muito o que comemorar o resto do dia e a noite lá nesse dia. Obrigado.